Oi gente, tudo bom? Bom, tô aqui toda descabelada, não reparem. Esse dia eu postei um vídeo pra vocês, de eu arrumando aqui a parte da laje aqui em cima, onde ficam os cactos grandes e as pitaias, né? Então deixa eu mostrar o resultado disso pra vocês hoje. Vamos lá, vai tá girando a câmera. Parece gente que tava com muito mato aqui, olha. Tá vendo? Olha só. E eu tô aqui retirando esses matos, fazendo manutenção. Das plantinhas. E pra minha surpresa, quando eu cheguei aqui, olha o tamanho disso, gente. Dessa flor da pitai, é a primeira vez que ela dá flor e fruto, né? Tomara que seja polinizada, se não for eu polinizo ela, né? Manualmente. Então já tá com essa grande. Olha, gente, coisa mais linda. Tá saindo aqui. Essa outra pitai também. Tá saindo floração aqui. Deixa eu agora procurar catar aqui pra ver se eu acho. Ah, gente, ali ó. Aqui na pontinha também, olha. Vamos lá, agora eu vou ter que procurar, né? Porque tem aí galho de pitai pra tudo quanto é lado. Deixa eu ver se o galho que tá pra lá. Ali, gente, olha. Mais fruto de pitai e tá saindo mais, olha. Ai, que bonitinho. Mal posso esperar pra ver essa flor abrir. Gente, vocês não têm noção. Olha, olha o tamanho dessa flor perto da minha mão. Olha aqui, ó. Ela é muito grande. Ela é enorme, enorme, enorme. Ó. Essa daqui eu botei a tagzinha ali, mas apagou, né? Então, não sei ao certo qual é essa pitai, né? Espero que daqui a pouco a gente venha saber. Então, olha que coisa linda, gente. Muito bonito. Gigante. E tá lotado de botãozinho. Ó, meu Deus. Olha isso. Essa daqui já é outra espécie, tá, gente? Ó. É, eu não sei também qual é essa. Eu sei que eu tenho aqui, ó. Com floração também, ali na ponta. Eu sei que eu tenho essa daqui, que é a do cerrado. Ó. Essa daqui eu acho também que é a do cerrado. E aí, eu tenho a amarela com polpa amarela, que eu acho que foi a que o Roger me deu. Eu tenho aqui a branca com polpa roxa. E tenho essa outra que eu não sei o que que é. Qual é, gente? Essa aqui ainda não tá com sinal nenhum de floração, olha. Tem um carocinho aqui, mas eu não sei se é. Parece que vai sair alguma coisinha. E é isso, gente. Ah, ainda tem essa daqui também, olha. Que tá aqui. Foi a que eu tutorei esses dias, né? Que eu amarrei. Que vocês viram aí no vídeo. E aí, gente. Gente, ó. A flor da bitaia tá começando a abrir. Olha lá. Coisa linda, né? Tô filmando aqui de longe. Dei um zoom pra vocês verem. Gente, olha a coisa mais linda. Tá começando a abrir, olha. Olha o tamanho. Tô boba. Eu nunca tinha visto a flor da bitaia, né? Linda, maravilhosa. Vai dar uma flor enorme. Então, a hora que abrir, eu volto aqui pra gravar pra vocês. Ela já tá começando, ó. Linda, né? Muito bonita. Bom, gente. A bitaia tá aqui. Começando a abrir, olha. Só que tá chovendo. Então, eu vou tá aqui, ó. Protegendo essa parte da flor dela. Porque eu não quero perder esse pólen, tá? E se ela abrir com essa chuva, eu não consigo polenizar ela. Então, ó. O que que eu fiz, ó? Cortei uma garrafa pet. E coloquei aqui, ó. Na flor dela. Pra eu não perder esse pólen aqui. Então, mesmo se tiver chovendo e ela abrir. Depois eu posso vir aqui. Retirar essa pet. E tá aí. Fazendo a polinização. Não sei se vocês dá pra vocês verem. Ainda pouco caiu. Uma chuva bem fortinha. Agora deu uma meia parada. Mas vocês podem ver aqui, ó. Tá churiscando, tá? Como ela é uma flor noturna. Então, eu tô tampando. Que eu já sei que ela vai abrir à noite. Gente, ela é maravilhosa. Olha o tamanho dela. A pet não segurou ela. Na hora que ela abriu. Ela jogou a pet longe. Olha que coisa. Linda. Olha o tamanho, gente. Olha isso. Olha, linda. Segura aqui o celular. Mostra aqui no meio. Então, gente. Aqui, ó. Vou polinizar. Eu não sei se essa é auto-polenizado. Aqui, olha. Não sei se dá pra ver. Pega aqui. Vê se dá pra pegar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Os polinizinhos. E vou tá passando aqui, ó. Olha lá, gente. Esse branquinho de polinização anual dela. Gente, eu tô encantada com essa flor. Ela é muito grande. Muito mesmo, ó. Olha que coisa maior. Pena que tá chovendo, gente. Será que isso vai atrapalhar? Olha só. Tá escuro aqui, tá, gente? Porque aqui não tem luz mesmo, mas ela é maravilhosa. Pena que não dá pra eu mostrar direito pra vocês por causa da chuva. Eu tô debaixo de chuva, né? Mas se eu não faço isso... Olha isso. Olha aqui na minha mão. Olha lá. Esse amarelinho que você tá vendo, onde fica o pólen. É a parte masculina. E essa aqui, a parte feminina. Então, tomara que tenha pego a polinização. E a minha garrafinha pet, ela acabou expulsando. Gente, que perfume. Olha, vontade de ficar aqui até amanhã sentada olhando ela. Olha que coisa linda. Gente, essa parte aqui de trás é aonde gera o fruto, tá? Olha. Onde tem essas escaminhas é que vão gerar o fruto, ó. Tá vendo? Muito linda. Olha a ver da minha mão, gente. Olha aqui. Olha isso. Tamanho dessa flor. Nossa. Tô encantada. Maravilhosa. Tá chovendo, mas eu tô aqui na maior felicidade. Um perfume que vocês não têm noção. Vou filmar um pouquinho de longe pra vocês verem ela, ó. Olha isso. Ai, que felicidade. Não podia perder essa floração, né, gente? Olha. Muito grande. Eu tô aqui boba com o tamanho dela. Nunca deu flor a primeira vez. E depois eu conto pra vocês se polinizou ou não. Gente, vou estar filmando aqui pra vocês irem acompanhando o tempo de duração da flor da pitaia, tá bom? Gente, são seis e meia da manhã. E eu vim aqui em cima, antes de sair pra trabalhar, pra ver se ela ainda tá aberta. Olha só a coisa linda. Tá abertona, ó. Linda. 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 Agora ela não tá com perfume. Vamos ver o tempo que ela vai durar aberta, né? Eu vou sair pra trabalhar daqui a pouco. Onze e meia eu volto pra almoçar em casa. E aí eu volto aqui e vamos ver como é que ela vai tá. Bom, gente. São onze e meia. E, ó, ela já fechou aqui, ó. Tá vendo? Tomara que tenha sido polinizada direitinho, né? Então, ó, já tá fechando. E é isso. Uma noite e uma parte da manhã do dia, tá? Então, só pra vocês verem aí o tempo que ela demora de duração da floração dela. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri